Que beleza! Que maravilha! No ar, mais um programa de Bem Com a Vida, comigo mesmo, João Carlos. E hoje, meu povão, nós já estamos celebrando já o fim de ano. Já estamos aí, já adentrando, já para o finalmente do mês de novembro. E olha só, hoje o programa vai ser um programa diferenciado, vai ser um programa que vai edificar a sua vida. Eu tenho certeza que o programa de hoje você vai começar a assistir de um jeito, e você vai terminar de outra forma. De que forma? Melhor. De que forma? Mais sorridente. De que forma? Com mais vida. Hoje nós vamos proporcionar vida. Por que vida? Rapaz, nós vamos trazer duas personalidades do Brasil, eles que são lá do Nordeste. É, estão fazendo aqui uma obra fenomenal. Já está no jeito? Já podemos iniciar? Coloca a abertura do programa e nós já entramos com eles, então. De bem com a vida, de bem com a vida, todo mundo está ligado, todo mundo animado. Que beleza! Que maravilha! De bem com a vida, de bem com a vida, todo mundo está ligado, todo mundo animado. Hoje eu estou de bem com a vida. Eita, que coisa boa, meu povão! Olha só, rapaz. Gente, um estúdio extremamente agradável. Mas mais agradável ainda é a presença desses cantores, né? Que vieram lá do Nordeste. Eita, lá do Ceará. Esse daqui já é bastante conhecido aqui da nossa casa. Samuel Belo. Seja bem-vindo, viu, meu irmãozão? Dá um toque assim, né? Sob controle? Sob controle, bom dia a vocês. Boa tarde, boa noite. O horário que vocês vão estar assistindo. Boa noite! Boa noite para todo mundo. Gente, eu quero agradecer do coração a João Carlos, a toda a produção da TV. Está retornando a essa TV maravilhosa aqui na cidade de Cianórdia. Para mim é sempre uma alegria estar com você aqui nessa TV maravilhosa. Meu povo, já sabe, né, rapaz? Esses cabras, rapaz, são cantadores de música boa do Norte. Forró! É! É, mas para Cristo tem levado libertação aí para muitas pessoas, direção, cura, sabe? Deus tem usado a vida desses cabras aqui. Agora, desse ladinho aqui, meu povo, agora nós já vamos apresentar, porque ele é a primeira participação que ele tem aqui, né? E é a primeira vez também em Cianórdia. É isso, Matheus Santos. Cabra ajeitado, hein? Você trouxe um cabo alinhado, ajeitado. Isso aí acho que serve até para manequim. Acho que já vai ficar por aqui. Já vai participar aqui da Espovest como manequim, né, rapaz? Cabra bem afeiçoado. É assim que fala do Norte? Seja bem-vindo, Matheus. Tudo bem? João, muito obrigado, João. Para mim é um prazer imenso participar desse programa, dessa TV, que eu não tenho dúvida que tenha abençoado o povo da cidade de Cianorte, o povo do Paraná. E eu não tenho dúvida que vai abençoar o Brasil logo mais em breve. E se depender de mim, João, se depender da minha vida, esse seu programa aqui vai chegar longe. Eu tenho certeza disso. A gente vai fazer esse programa aqui, rodar o Ceará inteiro, rodar o Nordeste inteiro. Porque a realidade, o trabalho que você já tem desenvolvido lá no Nordeste, agora vocês estenderam, alargaram as tendas aqui para o Paraná, não é? Tem sido um trabalho extremamente eficiente. Fala um pouquinho desse projeto que você mesmo está desenvolvendo também lá no Nordeste, né? Então, o projeto Sertão para Cristo, João, para quem não conhece ainda, que está em casa, é um projeto que começou através do Samuel Belo, e aí ele me convidou e a gente começou a realizar cruzadas. E o projeto Sertão para Cristo, na verdade, é um projeto evangelístico. E, na verdade, está muito em falta hoje em dia, João, pessoas que queiram realmente levar a palavra. A gente leva alimento, a gente leva roupa, a gente atende famílias. E chegou um momento onde Deus resolveu chamar o nosso irmão Samuel Belo aqui para o estado do Paraná, mais especificamente para a cidade de Cianorte. Então, nós ficamos com a base do projeto Sertão para Cristo no Ceará, e ele ficou com a base do projeto Sertão para Cristo aqui no Paraná, em Cianorte. E a confirmação de que Deus está nesse projeto é que Deus tem salvado vidas lá e tem salvado aqui. Na cruzada que a gente realizou aqui, em frente à quarta igreja, né, Samuel Belo? Foram 12 vidas para Jesus. Então, totalizando todos esses dias que nós estamos aqui, João, já vão mais de 20 vidas para Jesus. Na verdade, Deus tem salvado, tem curado e libertado bastante para a honra e glória do Senhor. Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser tua morte Mas Jesus mudou tua sorte És um milagre, está aqui Samuel, até fala um pouco de como foi esse evento aqui na quarta presbiteriana. Foi um evento musculoso mesmo. Vocês tiveram aqui o pastor Laerte, também. Laerte? Laerte. Laerte, teve aqui também. Foi esplendoroso. Rapaz, João, esse evento foi surpreendente para a gente. A gente esperava que fosse um evento maravilhoso, mas surpreendeu as expectativas, né, e a gente conseguiu atender muito a família, a ação social, já agradecendo aos nossos parceiros, obrigado por todo mundo que colaborou, que participou do evento. E foi oferecido muita coisa ali, né? Na verdade, a gente ficou surpreendido com a questão da ação social pela manhã, né? A Barbante Cianote, meu irmão João, que levou uma equipe de crocheteira lá e teve curso de crochê e dentista. Ele é pera. O pessoal da Sorridente foi com dentista para lá e teve enfermeiro, né? Muita gente passou pelos enfermeiros lá e manicure, cabeleireiro, enfim. Dentro de outras ações que foi oferecida à população ali, foi uma benção o evento. E à noite surpreendeu com mais de mil pessoas ali, né? Fora o pessoal que passava, né? E prestigiava o evento ali do seu carro ali. Enfim, o evento foi maravilhoso, né? Tivemos ali, encerramos ali às 9h40, começou às 18h, né? E foi 3h40 praticamente de evento. Palavra louvou e a banda tocou e cantores da região inteira. Inclusive, João, esse projeto Sertão para Cristo, ele já recebeu vários convites, né? Já tem aí Terra Boa para acontecer, tem São Lourenço, tem São Tomé, Japurá. É a região envolvida. A região, o projeto vai atender a região. E você que também quer levar o projeto Sertão para Cristo para a sua cidade, entra em contato com a gente no DDD 88, número 9915-3751, né? E eu tenho certeza que o projeto vai ser bem recebido aí na sua cidade e a gente vai fazer um trabalho muito especial junto com você e com a sua igreja. Que bacana, né? Matheus Santos, ó, nós nordestinos, nós temos uma energia boa, não é? Chega, é? Pra cima, né? Pra cima. E a sanfona, né? O forró, as nossas músicas encantam mesmo, né? Não é verdade? Você tem uma moda aí para apresentar para a gente? Você está com um clipe novo aí, não é? Estou. Na verdade, João, a gente faz assim, o Samuel é no forró e eu sou no pop. Mas só que o meu pop é nordestino, é diferenciado. Ah, rapaz, então nós queremos conhecer. Pessoal, vamos conhecer o último clipe que a gente lançou, Levanta-te. Você vai ver o ambiente que a gente gravou, João, que benção. É, vamos colocar já? Se quiser saltar, já pode ficar à vontade. Tá no jeitinho, hein, seu diretor? Hein? Tá no jeitinho? Então, som na caixa, maestro! Já fazem 38 anos que eu estou aqui deitado À espera de um milagre acontecer Já perdi toda a esperança de um dia ser curado Eu estou desesperado Eu estou desesperado O que fazer? Mas de repente veio um homem até mim E me perguntou assim Queres ser curado? Eu então abri o sorriso e respondi Nenhum homem veio aqui Nem sequer me ajudaram Foi aí que esse homem disse assim Filho meu, que só dependerá de mim Saiba-se que hoje a tua história eu vou mudar Pegue a tua cama e comece a andar Foi aí que esse homem disse assim Não importa se ninguém veio até ti A minha glória na tua vida eu vou mostrar E pra aquela cama tu nunca mais vai voltar Levanta-te Levanta-te Saiba-se que hoje a tua história eu vou mudar Pegue a tua cama e comece a andar Levanta-te 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 A minha glória na tua vida eu vou mostrar E pra aquela cama tu nunca mais vai voltar Levanta-te Teve a tua Lady A minha glória na tua história eu vou mostrar A minha glória na tua vida eu vou mostrar Um homem até mim e me perguntou assim, queres ser curado? Eu então abri o sorriso e respondi, nenhum homem veio aqui, nem sequer me ajudaram. Foi aí que esse homem disse assim, filho meu do sangue aprenderá de mim. Saiba-se que hoje a tua história eu vou mudar, pegue a tua cama e comece a andar. Foi aí que esse homem disse assim, não importa se ninguém veio até ti. Saiba-se que hoje a tua história eu vou mudar, ir pra aquela cama tu nunca mais vai voltar. Levanta-te, levanta-te, saiba-se que hoje a tua história eu vou mudar, pegue a tua cama e comece a andar. Levanta-te, levanta-te, a minha glória da tua vida eu vou mostrar, ir pra aquela cama tu nunca mais vai voltar. Levanta-te, 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 sejam dadas glórias ao nome do Senhor. Levantou, 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 levantou Seja dada glória ao nome do Senhor Toda honra, toda glória Seja dada ao nome do Senhor Que paralíticos se levantem em nome do Senhor Que enfermos sejam curados em nome do Senhor A ordem do Senhor é levanta-te, levanta-te, levanta-te Levanta-te Lilian Barella, centro de estética, tratamento facial, peeling, limpeza de pele, rejuvenescimento, sobrancelha de rena Tratamento corporal, massagem modeladora, drenagem linfática, mantos, lipocavitação, radiofrequência para flacidez Centro de estética Lilian Barella Você linda sempre Imperador Home Design Uma loja completa para toda a Cianorte, Paraná e região Na Imperador você encontra móveis, tapetes, decorações Tudo para a harmonização de todos os ambientes da sua casa Contamos com uma equipe especializada em design de interiores Para te ajudar a deixar a sua casa do jeito que você sonhou Trabalhamos com as melhores marcas do mercado em qualidade e design Com valor justo Afinal, sua casa é o melhor lugar para se estar Imperador Home Design Ambientes envolventes Atendemos pelo WhatsApp 44 998 310708 Eita rapaz Já dá vontade de saculejar Parabéns meu irmão, talento mesmo Que gostoso Onde tem ido aí, as pessoas tem recebido muito Aí as suas músicas, né? Sim, graças a Deus Porque na verdade, João Tudo que a gente tenta fazer Na verdade, tudo que Deus nos proporciona levar para as pessoas É algo que realmente é feito com sentimento Que vem do céu Então eu acredito que Deus É quem prepara os corações E quem faz a obra por completo E a gente só abre a boca É, e tá, você tá retornando agora por esses dias lá Sim, quinta-feira Quinta-feira Se Deus quiser nós estamos retornando Dia 20 Eu já viajo com a banda Na verdade eu vou chegar na sexta-feira Tá Eu vou na quinta, a gente chega na sexta No sábado eu já viajo com a banda Isso E no dia 21 a gente vai descansar Porque na verdade desde o dia 26 do mês passado Que a gente não para Todo dia, todo dia E agora a gente vai descansar um pouco com a família, né Barbaridade, né Deus tem que ser fiel E você permanece aqui Com certeza Você tá com a base A base do evangelismo aqui em Senorte, Sertão para Cristo Na verdade A gente A base do Sertão para Cristo tá aqui E toda a banda também, né Quantas pessoas envolvidas? São sete pessoas, a equipe, né E a gente recentemente gravou o clipe O Bom Combate Daqui a pouco a gente vai Vamos trabalhar Agora nós vamos colocar Uma escutada aí no clipe E aproveita aí Se inscreve no nosso canal no Youtube Samuel Belo e Bando Juntos Oficial Esse clipe, o Bom Combate A gente gravou Deus deu essa canção pra gente Nessa dificuldade da pandemia Que teve agora Muitos cristãos morreram Muita gente Partiu, né E aí Deus deu essa canção pra gente Relacionada aos cristãos A pessoas que lutaram, né Que venceram Acabaram a carreira Guardaram a fé E aí permaneceram de pé E aí a gente Deus deu essa inspiração pra gente E a gente gravou aí O Bom Combate aí Pra abençoar as famílias brasileiras E a gente só tem a agradecer Ao Brasil Ao Paraná A todo mundo aí Os demais países A gente já viajou Já tem viagem programada Pra fora do Brasil também Muita coisa pra acontecer E é isso aí O nome do Senhor Tá sendo glorificado Uma coisa eu tenho certeza Você pode cantar Mas a glória de Deus Você pode pregar Mas a glória de Deus Você pode ficar rico Mas a glória de Deus Você pode muita coisa Mas a glória sempre vai ser de Deus Deus é quem comanda Deus é tudo em nossa vida É Deus quem faz a obra E a gente só A gente só faz O ID E o resto é com Jesus E Nazaré Tudo que é feito Pra glória do nosso Senhor Jesus Então, pois bem Então vamos colocar aí Esse novo clipe Do Samuel Belo Vamos dividir aqui Com toda a grande região Vamos colocar Já tá no jeito aí Seu diretor Isso Chega o bambu Essa canção É em homenagem A todos os irmãos Em Cristo Jesus Que venceram E não negaram A sua fé Jesus Cristo Está voltando Na presença de Deus E de Cristo Jesus Que há de julgar os rios E também Quem já morreu O arrebatamento É uma realidade Ouça esse conselho De quem já venceu Você, porém Seja moderado Em tudo suporte O sofrimento Faça a obra Faça a obra De um evangelista Cobra plenamente O seu ministério E o combate O bom combate A corrida Terminei de pé Eu acabei a carreira E eu guardei a carreira E eu guardei a fé E eu guardei a fé Eu combati o combate A corrida Terminei de pé Eu acabei a carreira E eu guardei a fé Você que quer mudar o visual Fica linda Loira Hidratada E um cabelo maravilhoso Vem pra Rosa Shop Copa Café Restaurante Self Service Cardápio com grande variedade Também temos muitas opções de tortas Para sua sobremesa Ou café da tarde Venha saborear Nossa famosa Batata recheada Atendemos das 11 Às 14h30 Com almoço E até às 16h Com café da tarde Estamos localizados Dentro do Shopping Urbano Avenida Maranhão 62 Trabalhamos também com delivery Recebem seu endereço Ligue 44 3637 6234 Ou pelo WhatsApp 44 999 97 3380 Rapaz Parabéns 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 Maravilha Maravilha Fala em nossos corações Esse ritmo é contagiante mesmo Não tem jeito É bom demais É bom demais O acordeon A sanfona A gaita Vários estados diferentes Vai ter o nome Mas é Onde a gente chega Rio Grande do Sul No Mato Grosso Todo mundo aceita Recebe Gosto de sanfona Não tem quem não goste Do acordeon E assim Para esclarecer um pouco Eu nunca Nunca fiz aula de sanfona Nossa Eu nunca toquei Assim Eu nunca cheguei A fazer curso Eu aprendi Não sei se você lembra Não sei se você é mais novo Do que eu Eu acho que eu sou mais novo É né Pela carenagem Você é mais Eu sou mais novo Claro que eu sou mais velho Que você Não tem pra ser de 50 Naquela época Eu sei 30 e pouco Naquela época De 95 Pra trás ali A época de 90 Tinha aquele tecladozinho Da vaquinha Do boinho Do carneirinho Apertava Eu peguei aquele teclado Rapaz Quando era menino Menino velho Criança E eu toquei A primeira canção Que eu toquei A música Eu toquei Asa branca E parabéns Eu nem sabia Que eu tocava E aí eu descobri Que tocava sanfona Aí o tempo passou Eu toquei muito Embana de forró E Jesus me chamou Pra obra em 2005 Já vai pra 17 anos Aí de ministério E aí Até hoje Graças a Deus Eu tenho feito essa obra Com muito cuidado Com muito zelo Muito carinho E muitas vidas Tem se rendido ao Senhor Ao toque da sanfona Claro A família Esposa Também imbuído Nesse mesmo projeto Com certeza A família É a base de tudo Tudo começa em casa A gente não começa no palco Porque tem gente Que começa no palco E no final Vai dar problema A gente começa em casa Na oração Com a família Com a esposa Com a filha A gente tem uma base De oração ali Independentemente da igreja Porque congregar na igreja E não tem uma vida De oração em casa Também Eu acredito Que nada Que você não envolva A oração Vai pra frente Tudo que começa mal Termina mal E tudo que começa bem Vai terminar bem E o nome do Senhor Vai ser glorificado Olha só Que a situação Que nós estamos colocando aqui É importante Até pra população Que serve como exemplo De vida Se entregar Ao evangelho A ser realmente Um serviçal Um servo Um filho Fiel ao papai celestial Largar tudo Largar a sua região Largar muitas vezes Os seus parentes As suas famílias Largar até Os projetos pessoais Com certeza Ah, eu quero ser aí um empresário Olha, eu quero ser um profissional liberal Ah, eu quero ser um advogado Não importa Você larga tudo Pra viver na dependência do evangelho Com certeza Na dependência de Deus E na verdade, João Também assim Eu costumo dizer Que tem muita gente Que não entende Tem muita gente Que não compreende A questão do missionário Como que funciona Por exemplo Hoje Você tem uma estrutura Uma TV maravilhosa como essa Um estudo maravilhoso como esse Que aqui Aqui é tudo ao vivo Mesmo aqui não tem negócio de Ajeita pra cá Monta não Aqui tudo aqui é real É no natural Aqui é real Tudo no improviso Então assim Vai existir Você que me assiste agora Vai existir o padeiro Que enquanto o padeiro Faz o pão Você dorme Pra de manhã Você se alimentar Vai existir o coveiro Que é quem vai cavar a cova ali Vai preparar ali No momento que alguém Passa dessa pra próxima Vai existir O cara que filma Existe alguém Que faz a roupa Existe alguém Que faz Que faz Um alimento Existe alguém Que toma de conta Da área Do gestor público Existe tudo E tem que existir O missionário Tem que existir Alguém que prega a palavra E não deixa de ser honra Eu não falo Eu não falo Que é uma profissão Mas não deixa de ser Um privilégio Pra mim Fazer a obra E tem muita gente Que não compreende isso Aí vai trabalhar Meu irmão Não tem patrão Melhor no mundo Do que é o Senhor Jesus Cristo Porque ele não paga atrasado Ele paga adiantado Toda vida Você recebe adiantado Eu não falo De questão financeira Porque Uns confiam em carro Outros confiam em cavalo Outros confiam em dinheiro Eu Nós confiamos no Senhor Então assim Deus não tem deixado De faltar nada Deus tem suprido As necessidades E a gente tem que perder Aqui Pra ganhar lá João capítulo 14 Versículo 1 Diz Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Credes também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu não teria dito Que ia preparar lugar Então meu irmão Jesus está voltando Pra mim concluir Essa participação maravilhosa Aqui no seu programa Não perca a oportunidade De aceitar Jesus Não perca a oportunidade De ser um missionário Vale a pena ser missionário Vale a pena ser profeta Se levanta como profeta Vale a pena fazer a missão Fazer a obra do Senhor Jesus Cristo E também Vale a pena Você permanecer de pé Se você caiu por algum motivo Se você tombou Se você se arranhou Se você se feriu Se você se machucou Deus não quer saber Do que ficou pra trás Deus quer saber Se você quer se levantar Se você quer se erguer Deus não quer saber Se você está caído Você é coitadinho Não Você tem um pai E ele te ama muito O teu Deus é grande Vai te dar vitória Se levanta Em nome de Jesus Cristo Deus abençoe sua vida João É alegria estar aqui A gente sente a presença de Deus E até Às vezes a gente Se empolga um pouco Com o ambiente Por quê? Porque Deus é maravilhoso Deus é tremendo Deus é contigo, rapaz Deus é contigo, né? Eita Agora nós vamos fazer Você trabalhar um pouquinho mais Não é? Tem mais um clipe No jeito Tem sim senhor Tem Tem Olha esse negócio aqui O norte afino é assim É sim senhor Sim senhor É que bacana João Antes de você soltar o Claro Eu peço permissão Para mandar um beijo Um abraço Para o meu povo Lá no Por favor Fique à vontade Pode mandar aqui Tá bom demais Eu quero mandar um beijo Para minha esposa Que está lá no Ceará Como é que é o nome dela? A Bruna A irmã Bruna Deus abençoe querida Para meu pai Minha mãe A dona Vânia O seu Jamil A minha sogra O meu sogro Toda a minha equipe Que está esperando lá O pessoal que está orando Pela gente A gente vem para cá Mas eles continuam trabalhando lá Uma benção E eu quero mandar também um abraço Para o meu pastor Presidente Silas Nogueira Pessoal lá da minha cidade Cedro no Ceará João você precisa conhecer o Cedro Pronto Agora conheci vocês Eu vou para lá Eu tenho onde ficar Você precisa conhecer o Cedro A verdade o Matheus Precisa ajeitar para o João Lá uma buchada de bode Eita rapaz É comigo mesmo Rapaz Pensa numa buchada de bode Que nós mete o beijo João Lá você vai comer cuscuz Lá você vai comer buchada de bode Você vai comer Você vai comer O baião de dois Que é a mistura do arroz Com feijão Num cozido só Eu rapaz Isso aqui nós faz constantemente O baião de dois O temperado com coentro Sabe Quanto ele se lhe Rapaz Uma manteiga de garrafa Manteiga Já está todo fogo já Vamos colocar você para trabalhar Vamos lá Obrigado aí a todos do Ceará Que com certeza Os familiares Todo o pessoal aí da igreja Deus abençoe Vai compartilhando aí O vídeo também Qual a moda que nós vamos Tua graça Eu queria até falar para você João Algo que é interessante Que eu preciso dizer aqui Porque tem pessoas Que estão em casa nesse momento Você às vezes diz assim Eu não sei orar Eu não sei cantar Mas você sabe dizer para alguém Que Você sabe olhar para alguém E dizer assim Jesus te ama Eu preciso dizer para você Que Deus vai usar você Da maneira que você é Deus usa o irmão Samuel Belo Com a sanfona Deus usa o ministério do irmão Matheus Com a guitarra E assim como Deus usava João De uma forma E Lucas E usava Lucas De outra forma Deus também vai usar você Com a programação Que Jesus fez você Não se preocupe Você só precisa abrir a boca E bradar Que é Deus que vai falar Na sua boca Creia Diga na sua casa Que Jesus cura Salve e liberta E você vai ver O que vai começar a acontecer Dentro da sua casa Eita Que beleza Opa Pera um minutinho Vou ter que ir rapidinho Para os apoios Sim Para os apoios E já retornamos nós Vamos aí Tua graça Mais uma moda Tua graça Gente Sai daí não É rapidinho É como diz o outro É Vaft vupt Você Isso Você mesmo Está precisando Renovar o seu guarda roupa Há quanto tempo Não tem cuidado Com você mesma A oportunidade É agora Conheça a loja Ana Paula Hirabara Clothes Peças especiais Que vão deixar você Ainda mais linda Loja completa Para você Desde a roupa Até o acessório ideal Para combinar Com o seu dia Dedique esse tempo A você Venha para Ana Paula Hirabara Clothes Quando desenvolvimento Tecnológico Se une a experiência De mais de 30 anos O resultado É uma empresa Que não para De crescer Com a experiência De quem não se cansa De inovar E a confiança De seus clientes A Júpiter Continua evoluindo Para levar A energia superior Cada vez Mais longe Há 20 anos Talvez melhor A Venote A Venote Group Fazendo história Você tem nos dado Graça Para mim Para você Para todos nós Aqui Estamos respirando Esse ar Porque temos vida Enquanto há vida Né Há oportunidades De nós mudarmos Qualquer circunstância Veja aí A tua graça Me basta Senhor A tua graça Me basta Senhor Vou me derramar Seu amor Vou me derramar Seu amor Na tua salvação O teu amor A tua graça A tua graça Me basta Me basta Me basta Na minha escuridão Me liberou O teu amor Me alcançou Me alcançou Tua graça Me basta Me basta Se eu passar Um dia Em tua casa Será melhor Que mil noites Em outro lugar Se eu passar Um dia Em tua casa Será melhor Que mil noites Em outro lugar Se eu passar Se eu passar Se eu passar Se eu passar Vou me derramar Vou me derramar Se eu passar 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 Tua graça Se eu passar Um dia Um dia em tua casa Será melhor Será melhor Que mil noites Se eu passar 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 Eu vou invadir um pouquinho a privacidade dele, pessoalizar um pouco mais. Quantos aninhos você tem? Eu tenho 25, João. 25, novo, casado, quantos filhos? Ainda a gente não tem filhos ainda, mas Deus já está providenciado. Já está providenciado. Veio para o Paraná, tomou essa água aqui, a água aqui tem fortificante, viu? Apesar que lá no Nordeste também tem umas comidas lá que deixa o cabra. Ó, eu tenho a minha filha Mariana, foi feito lá no Nordeste. Que bênção, rapaz. Os caldos bem fortes, rapaz. Fomos em dois e voltamos em três. Fomos em três. Ele tomou, ele vai dar aquilo, antes de viajar, de pegar o voo, ele vai tomar o chá da folha do alcaleiro, que ele vai chegar forte lá. Meu Deus do céu, hein? Como que é o nome da esposa? Bruna. Dona Bruna, irmã Bruna. Doutora, né? Doutora Bruna, doutora. Doutora Bruna, rapaz, o chicote vai estralar, o chão vai tremer. Eita, Jesus. Acho que agora vai nascer, acho que vai ser gêmeo, viu? Meu Deus do céu. Tá gravado isso aqui. É, tá gravado. A gente vai trazer as crianças aqui. Já pensou, cara? Já pensou que venço. Mas, Matheus, como que foi, assim, o seu encontro com Jesus? A sua transformação de vida? A sua entrega genuína? Porque você tá andando o Brasil todo. Como que foi isso? Fala um pouquinho pra gente, divide pra nós aí. Bom, João, na verdade, eu tive um encontro com Cristo ainda pequeno, ainda criança. É de família cristã? É, mais ou menos. Eu vi uma parte sim, outra parte não era, mas tudo procedeu da minha avó, sabe? Minha avó era uma mulher muito, muito fervorosa, muito temente a Deus. Mas, houve um momento, João, na minha trajetória, onde a gente começa a se enganar com as coisas do mundo. E eu passei um tempo fora da igreja. Conheci o mundo, conheci os palcos. Cheguei a tocar com bandas como Zezé de Camargo e Luciano, dividi palco com Henrique e Juliano. Grandes artistas, mas eram coisas que só preenchiam o ego. Mas o espírito e a alma sempre estavam vazios. E eu fugi de um pastor, que hoje eu chamo ele de Pai na Fé, o pastor Antônio José Bezerra. Um abraço pro Senhor, Deus abençoe. E ele dizia que Deus faria algo na minha vida. E eu não acreditava até o dia que Deus me deu um arrocho, sabe? Não vou dizer, um arrocho. Deu uma apertada. Deus deu uma apertada. Isso, Deus deu uma apertada. Então, a partir daquele momento, eu retornei pra igreja. E Deus começou a fazer aquilo que Ele disse que faria na minha vida. Sim. Então, a partir dali, as coisas mudaram. As coisas começaram a fluir. Eu fiz uma faculdade, concluí uma faculdade, fiz uma pós-graduação. Do quê? Mas, na verdade, eu sou formado em Educação Física. Educação Física. Pós-graduado em docência. Entendi. E Deus nunca permitiu que eu seguisse a carreira. Na grande verdade, Deus falava pra mim, eu vou tomar o controle da sua vida financeira. E, na verdade, João, tem sido assim. Eu acredito que nenhum patrão teria coragem de dizer assim, não, eu vou deixar você passar um mês fora do emprego. Pode empregar, pode cantar. E, na verdade, é o que tem acontecido. Graças a Deus, Deus tem nos mantido ocupados na obra. E nós temos nos empenhado, trabalhado com verdade, com sinceridade e com zelo, como o irmão Samuel Belo disse. Porque as coisas pra Deus devem ser feitas de uma forma diferente. Eu costumo dizer, irmão João, que o secular, o mundo, ele faz de tudo pra fazer as coisas com muita excelência. Então, por que que nós, missionários evangélicos, não vamos fazer com excelência também pra Deus? Eu acredito que nós temos que fazer com mais excelência ainda, acima do que eles estão fazendo, pra que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Verdadeiramente como tem sido, através de muitos servos que Deus tem levantado, aí, pelo mundo afora. E, assim, eu sou muito grato a Deus pelo que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. Meus pais aceitaram Jesus através do que Deus tem feito na nossa vida. E o que eu quero pra mim é isso, sabe, João? É viver pra que as pessoas vejam Deus na minha vida e pra que elas entendam que eu não sou mais especial. Eu não sou mais especial do que você que tá em casa. Você não é melhor que eu, nem eu sou melhor do que você. Tudo que Deus tem feito na minha vida, na vida do João, na vida do Samuel, Deus pode fazer na sua. Mas você precisa se entregar, você precisa entregar o seu coração pra Jesus. Você precisa entender que Deus, por mais que ele, por mais que você não possa ver, Deus ainda é o dono da vida, é o dono do ouro e da prata. A grande verdade é que nós temos um pai que é maior do que tudo. E que controla tudo. Então, não tem por que temer. Tem gente que acha que, uma vez eu vi uma pessoa dizer, você depende disso, você depende daquilo. Não, meu irmão. Eu dependo de Deus. Na verdade, Mons. Marbelo, nós dependemos de Deus. E é como eu preguei ontem, na igreja Adonai. As pessoas achavam que a bênção de José estava na túnica. Não. A bênção de José estava dentro de José. Ainda que tomassem a túnica, ainda que tomassem o que José tinha, ainda que tirassem o cargo, tiraram José do cargo de chefe da casa de Potifar. E José foi lançado na prisão, mas José foi ao palácio. Ou seja, eles achavam que, quebrando José, que tentando matar José, que tomando túnica... Só direcionou ele para cumprir o propósito. Sim, só direcionou ele para a vitória. Então, a bênção não está no que a gente tem, no carro, na casa, não. Ainda que alguém tome isso de você, a bênção está em você. O irmão Samuel Belo talvez um dia achasse que a bênção estava no carro, na coisa que ficou lá no Iguatu. Mas não, a bênção está com ele. Ele chegou no Paraná e Deus fez ele ter ainda mais do que o que ele tinha lá. O irmão Samuel andava num carro no Paraná. Hoje ele anda numa van. Mas por quê? Porque Deus quis mostrar para ele que a bênção não está no lugar e nem nas coisas. A bênção está com ele. Está nele. Fica bem comprovado isso, né? E é importante. Eu tenho realmente também vivido desta forma, tenho tido experiências com Deus. E Deus tem revelado muitas coisas para mim, não é? E aonde a gente tem passado, a gente tem levado um testemunho de vida. Porque até para pregar o Evangelho hoje mudou, né? Com certeza. Tudo se mudou. A forma de nós trabalharmos mudou, a forma de nós comprarmos mudou. E a forma também da gente pregar, levar o Evangelho mudou. Hoje as pessoas, sabe? A gente fala assim, opa, eu tenho uma Bíblia. Hoje, mais do que ter uma Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Mais do que ler a Bíblia, você tem que ser a Bíblia. Aquele negócio de falar assim, opa, não olha para mim não, olha para Deus. Não, espera aí. As pessoas querem olhar para mim, para você, para todos nós aqui, para ver o Deus que está em nós. É verdade. Dificuldades e desafios tem. As pessoas ficam de olho. Opa, como que ele vai se comportar com esse desafio agora aí? Aí, aonde vai ver o Deus que está em mim e através de mim, que chama a atenção aí de muitas pessoas. Sim, com certeza. Pera aí, há uma diferença nesses meninos aí, hein, velho. Olha o cabra aqui, Zé Zé de Camargo Luciano, o cantor, e está aí. Olha a fisionomia. Há algo diferente na face de quem serve ao Senhor. Para mim aqui, eles são os testemunhos, testemunhos vivos realmente, meu povo. Testemunhos vivos, porque vivem da fé. Fazem o que gostam, que tem o talento que Deus colocou, tem paixão e vivem de uma forma digna. Eu digo que eles têm a maior riqueza. Não falta nada, família abastecida, Deus surpreendendo. Estava aí com um carro, hoje já está andando de van, está surpreendendo. E Deus abrindo portas. Por quê? Servos fiéis. E para, assim, complementar um pouco, assim, e resumindo rapidão, você que está passando um procedimento agora, você que está sofrendo, né, pessoas falando mal de você, batendo, criticando, injustiça, calúnia, pedradas aí, enfim. O que é que eu quero dizer para você? Quantas vezes você já viu alguém atirar pedra? Vamos falar aqui, procura uma árvore aí que não tem fruto, o eucalipto. Ou seja lá um, uma árvore aí, Matheus, que não tem fruto. O eucalipto mesmo. Vamos citar outro aí, lembra aí. Vamos botar o pé de joar mesmo. Que joar, né, todo mundo, né, que lá no Nordeste tem muito. Joar no Nordeste. É. O juazeiro também. O juazeiro. Ninguém atira pedra onde não tem fruto. Agora, nós estamos na época da manga, que na região nossa aqui é a época da manga. E outra coisa, note que numa casa onde tem um pé de goiaba, eu me lembro quando era criança, que eu ia para a escola, eu morava no interior do interior, mas não era lá, não era num sítio depois de lá. Para dentro, bem para dentro. E tinha uma casa que tinha um pé de goiaba e as caras ficavam para o lado de fora. E não tinha perigo de ir para a escola e não passar, e não procurar a goiaba, não. Então, assim, se tem alguém falando mal de você, lhe atacando, lhe criticando, essa pessoa, ela não está querendo lhe matar, não. Ela só está com fome. Essa pessoa, ela está tirando pedra em você, é porque ela está com fome. Ela está precisando que você diga uma palavra de Deus para ela. Se você está recebendo pedra nas costas, meu irmão, essa pessoa só quer comer alimento, o alimento espiritual. E outra, pegue essas pedras, essas pessoas que estão defamando, caluniando e jogando em você, construa um castelo, construa um alicerce com essas pedras e depois hospeda essa pessoa. Chame ela para perto de você. Ei, Deus está falando aqui nessa manhã, eu já encerro aqui dizendo, ó, nunca vi ninguém correr atrás de pardal. O povo só quer passarinho importante. Ninguém quer o pardal. E o pardal, quem criou foi Deus. É bom as pessoas olharem para a gente e ver a gente que nem um pardal, desprezado. Mas não se preocupe não, que Deus está cuidando do pardal. Igual cuida do galo campina. Está entendendo? Deus cuida. Meu irmão, Deus é tão especial de um jeito que Deus botou até sapato nos pés do passarinho. Por exemplo, o passarinho, ele chega e senta em cima do filho da autotensão. Ele bota as patinhas dele lá. Vai eu, senhor. E não leva choca. Agora tu triste com o dedo para tu ver se tu não vai morrer queimado. Hein? Aí Deus é tão especial de um jeito que Deus protege. Bota lá o sapato de couro e ele chega só em cima. É isolado toda hora. Deus abençoe sua vida. Não se preocupe não. Deus vai abençoar você no nome de Jesus. Eita, rapaz. Olha só. O bom é assim. Não tem nada programado, gente. Aqui é papo de compadre. Toma lá, dá cá. Rapaz, nós vamos ter que fazer você trabalhar mais um pouquinho. Dá não? Tem mais uma moda aí? Tem, tem sim. Qual que é o nome dela? Tem só Jesus também. Uma das canções... Só Jesus. Só Jesus. O clipe está no jeito aí? Não, eu acho que eu não coloquei para eles lá. Mas se eles colocarem no canal... E como é que é? Ah, tá. Já está do jeitinho? Já. Então, beleza. Vamos lá. Mais um louvor de adoração neste programa hoje aqui, desta quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sei que a tua vida é tão sofrida Eu sei que você busca uma saída Pra tua vida mudar Amigo, um dia eu já fui assim Só que não queria admitir Que eu era infeliz Confesso que eu tentei tanto encontrar Essa felicidade que Jesus pode nos dar Só Jesus, só Jesus Pode mudar A tua história E apagar o teu passado para sempre Só Jesus, só Jesus Pode mudar A tua história E apagar o teu passado para sempre Eu sei que a tua vida é tão sofrida Eu sei que você busca uma saída Pra tua vida mudar Amigo, um dia eu já fui assim Só que não queria admitir Que eu era infeliz Confesso que eu tentei tanto encontrar Essa felicidade que Jesus pode nos dar Só Jesus, só Jesus Pode mudar A tua história E apagar o teu passado para sempre Só Jesus, só Jesus Pode mudar A tua história E apagar o teu passado para sempre Só Jesus, só Jesus Pode mudar A tua história E apagar o teu passado para sempre Só Jesus, só Jesus, só Jesus Só Jesus, só Jesus Só Jesus, só Jesus Pode mudar A tua história E apagar o teu passado para sempre Minha gente, estou realmente extremamente edificado Obrigado mesmo, tá bom? Então, Deus abençoe Eu abençoe Se você queira estar nos agendando aí, você vai entrar em contato no 889-9780-7707. Vai ter uma pessoa para te atender lá imediatamente, sem demora, para que nós possamos estar na sua igreja adorando o nome de Jesus. João, muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço. Eu que agradeço ter brindado, ter trazido palavras de sabedoria, palavras de edificação, que eu tenho certeza que quem assistiu, ou está assistindo, ou vai assistir, que você pode mandar o link desse programa aí para uma pessoa. Sim, vamos compartilhar, gente. Presentei, já comece presenteando nesse final de ano, já, presente de Natal, esse link. Mande aí para quem você ama. Pois não, antes de terminar, eu preciso fazer um conhecimento especial. Pois não, claro. O Samuel Belo, né? É a fera. Não posso deixar de agradecer. Sempre. O Samuel Belo foi uma das primeiras pessoas, na verdade ele foi a segunda pessoa que abraçou o meu ministério, sabe? Como eu falei do pastor Antônio, ele foi a segunda pessoa. Estava lá escondidinha, ele pegou e disse, vamos participar de um projeto junto comigo? E aí ele começou a... Eu acho que na verdade o que ele fez, são poucas pessoas que fazem, sabe, João? E eu preciso honrar a vida dele, a esposa dele, o Elane. Eu sou muito grato a Deus pela família dele lá no Ceará. E o Samuel é verdadeiramente um irmão. E eu tenho certeza que da mesma forma que onde ele for, ele vai abrir para mim uma porta, também onde eu for, eu sei que eu vou ter essa consideração. E a gente vai fazendo a vontade de Deus. E com a gente não tem esse negócio de, se um puder ir na frente do outro, vai, a gente vai puxando, sabe? Quem vai na frente, vai puxando. O importante é andar junto e alinhado. Sou muito grato a Deus. Sozinho vai rápido, mas em dois a gente chega mais longe. Vamos ver como é que está a pressão do cabra aqui. Eita! Deus abençoe. Gente, vamos um pouco mais aqui, então, de louvores para você. Deus abençoe grandemente. Obrigado pelo teu carinho. Como eu sempre termino aqui. Jesus te ama e nós também te amamos. Glória a Deus. De bem com a vida, de bem com a vida, todo mundo tá ligado, todo mundo animado. Que beleza, que maravilha! De bem com a vida, de bem com a vida, todo mundo tá ligado, todo mundo animado. Hoje eu tô de bem com a vida. Tchau!